Oi, oi, pessoal! Passando aqui para mostrar para vocês como fiz o replante da minha Zamiocuca. Zamiocuca é uma planta que não gosta de sol, ela gosta de sombra e não precisa muita água para ela. Ela é bem forte, ela tem as folhas bem duras, ela é bem resistente, é uma planta bonita para deixar dentro da casa, não no quintal. E eu vou fazer o replante dessa planta porque eu ganhei e eu não sabia como que estava dentro, né? E ela estava com as folhas amarelas, eu esperei, eu tenho um mês, coloquei bem pouquinho água nela. Mesmo assim, quando eu fui fazer o replante, ela estava encharcada. Vocês vão ver aí. Quando a gente compra o vaso, temos que fazer os furinhos nele, né? Para não ficar empelotada ali, cheia de água, encharcada. Esses dois vasinhos, eu vou colocar uma jibóia. E a gente coloca manta, a gente usa manta de verdinho. No caso, eu usei esse daí que eu tenho em casa, né? Não precisei comprar. Mas geralmente você faz os furos, tá? Coloquei os furos, coloquei pedra e coloquei a manta. Esse vaso é compridinho. É bom para quem tem, para as amíoculcas que tem bastante raiz. Geralmente ela tem bastante raiz. Vamos reservar, né? Olha, eu coloquei dois vasos, são três, né? No total. Colocamos terra preta. Usamos terra preta. Eu comprei no viveiro. Então, a adubação tem que ser feita sempre. Compre aquele adubo, ele é baratinho. Mistura na água de 15 em 15 dias. Vai jogando na planta. Eu faço borra de café com casca de ovo. Bato no liquidificador. Deixo ali curtindo um pouco. Coloco bastante água. Diluo na água, né? Cada 100 ml. Aí vou colocando nas plantas. E é uma coisa que está fazendo as plantas ficarem mais vigorosas. Porque o calor de 40 graus, as chuvas torrenciais, ela vai lavando o solo, né? Olha como estava cheia de raiz a planta. Foi uma dificuldade, olha só. Estava super pesado. Então, esse esterco, essa terra preta, junto com o esterco, coloquei areia também para fluir melhor. E olha como que ela estava cheia de raízes. No replante, a gente nota que as batatas estavam bem murchinhas. Quer dizer, elas estavam atrofiadas. O rizoma dela estava bem pouquinho. Só tinha uma planta ali que tinha um rizoma um pouco maior. Mas o resto do pequenininho. Tinha mais raiz do que rizoma. E precisa ter o rizoma. Então, eu vou colocar agora, controlado de 15, 15 dias, a água. Não muita. Até ela ficar viçosa novamente. As plantas amarelas, elas vão definhar. Aí vai nascer outras plantas. Então, se daqui a 15 dias, essas que estão aí não crescerem, aí a gente vai refazer. Mas é normal. Então, eu coloquei areia para fluir melhor. Areia a gente coloca para não virar barro, não empelotar. São poucos cuidados para essa planta linda, maravilhosa, que você vai deixar no meio da sua sala e ela vai ficar lindona lá olhando para você. Deixei a zamiocuca descansando e fui replantar a minha jiboia nos vazinhos para te pendurar nesse pallet. Olha como aquela zamiocuca estava toda espremida aí dentro do vaso. Precisa, sim, replantar de tempos em tempos, tá? Por enquanto, eu guardei o pallet dentro da lavanderia porque para a jiboia também fica melhor. Mas vocês vão ver. A gente está querendo botar um espaço legal para elas, tá? Porque aí vai abrir no espaço. Vou ter que arrumar um espaço bacana para elas. Já tem uns dias que a gente colocou elas aí. Elas estão se adaptando bem. Estão crescendo, gostando. A planta gosta de replante. Ela fica bem vissosa. Aí ficou no cantinho da lavanderia. Foram três e a outra ficou na sala. Mas eu quero que vocês observem essa costela de Adão. Olha só. Após, logo em seguida ao transplante, imbicou ali, ó, um brotinho. Estão vendo? Ficou lindinha ali. Foi logo em seguida. E ela cresceu super rápido, como vocês podem observar. Cresceu muito rápido. De um dia para o outro, ela já explodiu. E o transplante dela foi de torrão, né? Você pega num vaso menor, coloca só num vaso maior, mas você leva tudo, tudo junto, sem mexer na raiz. Bem diferente do transplante das amiocuca, que o intuito era multiplicar as mudas. Gente, olha que coisa mais linda. Tá nascendo uma folha nova. Eu filmei quando ela tava nascendo, quando ela tava toda enroladinha. Mas ela é super rápida. Olha, enquanto tem essa aqui que tá morrendo, tem essa aqui se renovando. Eu mudei de vaso. Eu coloquei num vaso maior, que ela tava espremidinha. Igual essa... Esse lírio da paz aqui também, ó. Deu três mudinhas, tá vendo? Uma menor. E essa daqui, com duas, três flores. E essa daqui. Ó, multipliquei os três vasos. Tirei, troquei o vaso. E essa aqui também. Olha que linda. Essa folha aqui é muito linda. Ela merece pegar um... Um solta já. Muito linda, gente. Amei. Olha, foi uma hora da tarde que eu filmei. Agora são oito da noite. Quase oito. Olha aqui, ó. Tá diferente. A folha maior tá ali. E... Tem um bichinho aqui, não. Não pode... Não pode... Não pode... Tem um bichinho aqui. É. Olha que linda essa folha, ó. Já tá se desenrolando, gente. Amanhã cedo. Quando eu acordar, ela já vai tá desenrolando. Olha que linda. Bem-vinda, planta. Essa aqui tá morrendo. E essa tá nascendo. Que lindo. Muito linda ela, ó. Olha ela tá de frente, ó. Uh, toquei nela. E esse aqui é o lírio da paz. Vou deixar aqui. Tem que fechar a janela. Até aqui. Fechar a cortina. Mas o lírio da paz não precisa de sol? Não. Precisa de claridade. Não de sol. Mas a folha dele tá muito branca? Muito verde que eu fiz. Não. Não? Não. Tá velha, né? Já faz dias que ela tá aí. Já tem mais de 15 dias que a gente... Que dia que foi? Foi no meu aniversário. Hoje é 15 dias, ó. E olha agora como que ela tá. Toda viçosa, bonita. Esperando seus elogios aí. Seus joinhas. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilha. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!